O crime ocorreu por volta das 7h30 da manhã de hoje, no bairro Novos Campos. O lerindo Pedro de Barros, de 63 anos, não teve chance de reação. Ele foi baleado dentro desta caminhonete que dirigia logo que estacionou em um posto de combustíveis. O frentista do posto havia começado a abastecer a caminhonete quando o suspeito chegou sozinho em uma motocicleta e armado, atirou pelo menos 4 vezes contra a face da vítima. Ele chegou, né? Aí pediu 30 pilas de álcool. Aí eu coloquei para abastecer a bomba. Quando eu coloquei a bomba para abastecer, eu estava com a cabeça baixa. Aí o cara pegou e chegou no outro lado ali, né? Mas eu fiquei de boa e falou, ele chegou, arrancou a arma e começou a disparar, porque era bombinha, né? Aí quando eu olhei para cima, ele saiu do larminho, ele saiu correndo. Aí ele terminou ali, já pegou na moto sozinho e morreu lá do tempo do espado 2. Você viu quantos disparos? Uns 3. Você viu a moto? Uma... um fãzinha. Acho que é preto. Apesar da testemunha ter ouvido o barulho de 3 tiros, posteriormente foram constatadas 4 perfurações no rosto de Olerimbo. E ele veio pela frente, parou do lado da caminhonete, efetou 4 disparos e saiu em sentido AMT, né? Um amigo do homem assassinado foi até o local e apontou para a possibilidade da vítima estar sendo ameaçada. Um investigador da Polícia Civil informou que Olerimbo seria sócio do Ismael Rosa de Barros, de 50 anos, que foi morto a tiros no último sábado em uma borracharia. Mas ainda não há confirmação se os crimes estão relacionados. Já a Polícia Militar, que recebeu as primeiras informações, não confirma nada oficial sobre a possível motivação. Não temos nada concreto ainda, não sabemos do que se trata ainda. A Polícia Civil passa a analisar todas as versões a fim de chegar até o verdadeiro autor. A perícia oficial e a identificação técnica esteve no local e realizou os levantamentos necessários para ajudar na investigação.